Salve, galera do YouTube, galera do YouTube, do Facebook, do Instagram, seja lá onde foi que esse vídeo foi parar. Eu sou o Rafael Ferrares, o mão de urso. E aí, gente, feliz 2024. Acho que eu já falei, Felipe. Foi no vídeo anterior. Gente, no vídeo de hoje, nós vamos ver, por orientação, por dica de fã daqui do nosso canal, nós vamos ver qual é a planta carnívora, na verdade, seria outro sentido, né? Qual é a planta carnívora mais eficiente para pegar inseto? Rafa, qual é a planta que eu vou ter na minha casa, que eu vou me ver livre dos insetos? Tem essa planta? Será? Ou qual é a mais voraz? Então, antes de mais nada, quero convidar para você para deixar o seu like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos stories, tá? Ah, é! E antes de eu falar do conteúdo, você tem vontade de aprender mais sobre plantas carnívoras? Você sente que, assim, tem pouco conteúdo disponível sobrando, apesar do universo das carnívoras ser algo bem completo? Você sente que, talvez, falta mais informações a respeito do assunto? Você gostaria realmente de se tornar, assim, um verdadeiro expert? Você é desses caras que, quando pega um livro, quando pega um filme, quando pega uma série, você maratona tudo porque você quer realmente aprender? Se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, então eu quero te fazer um convite especial, tá? Aqui embaixo, desse vídeo, tem um link na descrição. Não é para você comprar nada, tá? Você vai clicar no link que está aqui embaixo. É o link do nosso curso. Esse link, quando você clica, você vai parar numa land page. Essa land page, ela vai ter lá a minha história, a história do universo das carnívoras. Então, eu queria convidar você para conhecer um pouco da nossa história. Conhecer como a gente começou. Conhecer por que o universo das carnívoras resolveu fazer esse curso. E depois que você lê tudo, embaixo, mais embaixo, assim, vai ter uma sinopse? Acho que é isso que fala. Quando mostra tudo detalhado que você vai encontrar no nosso curso. Cara, mais de 10 módulos, são várias horas de aula. Cara, esse curso tem validade de um ano na plataforma para você acessar a hora que você quiser. Então, cara, é muito bom. Muito bom mesmo. E, pô, dá para você ver tudo que vai ter no curso lá. Dá para você separar por espécie. Só dioneia, só drózera, mas não dá para comprar separado. Tem que comprar o pacote todo. Então, eu quero te convidar para clicar no link e ver a nossa história. Se você gostar do conteúdo, e eu acredito que você vai gostar, você pode adquirir o nosso curso completo para se tornar um verdadeiro especialista em plantas carnívoras e fazer um jardim desse aqui. Olha que belezura, olha que maravilha isso. Já pensou em ter um desse? Então, não perde mais tempo e clica no link que está aqui embaixo, tá? Te vejo lá na sala de aula. Então, bora lá. Vou virar a câmera e a gente vai começar o nosso vídeo. Vai! Então, bora lá daqui do paraíso. Gente, eu não sei vocês. Ah, tem um monte de gente aqui que fala assim, Ah, Rafa, eu prefiro aqueles vídeos que você faz que é curto. Igual postei um vídeo de cinco minutos. Mas eu vou ser bem sincero. Acho que a galera não curte muito esses vídeos de cinco minutos, não. A visualização dele é tão baixa. Eu acho que a galera gosta de conteúdo comprido. Então, bora no conteúdo comprido. Ah, eu prefiro longo. Põe no vezes dois aí e se vira. O problema é seu. Ei! Bora fazer conteúdo longo. Gente, nós estamos indo ali na estufa. Então, eu vou mostrar tudo assim para você que gosta de passear. Quer vir passear no sítio? Vamos comigo, então. Sente o cheiro do mato, olha. Grama molhada. Ó, o sol não está ardendo. As árvores. Olha o barulho da natureza. Gostoso, né? Gente, aqui é o dia inteiro passarinho cantando. Nossa, é picharro, é coleirinha, é papacapim, é... Enfim, tem um monte. Então, a gente está indo ali, agora ali embaixo, aqui na estufa, onde eu vou mostrar para vocês. A gente vai começar o nosso vídeo. Muita gente me pergunta, muita, mas muita gente mesmo me pergunta qual é a planta carnívora que vai me libertar dos insetos. Isso é... Gente, eu acho que 50% das pessoas que me procuram... É de igual para igual. Tem muito colecionador, mas muita gente, principalmente da galera mais nova, me procura perguntando qual é a planta carnívora que mais pega inseto. Ah, porque eu tenho umas plantinhas aqui na minha casa. Eu tenho umas formigas aqui andando na minha casa e eu queria eliminar essas formigas aqui da minha casa. Qual é a que eu posso, Rafael, pegar que vai funcionar, Rafael? Sou a minha mãe que me chama de Rafael. Quando alguém me chama de Rafael, eu já fico... Nossa, fiz alguma coisa de errado, Rafael. Não é Rafa? Me chama de Rafa, né? Então, qual é a planta que vai me libertar dos insetos? Primeiramente, eu vou te dizer e já vou começar falando a verdade. Não existe essa planta, tá? Não existe uma planta que vai te libertar dos insetos. Por quê? Gente, insetos existem em enorme variação, em altíssima quantidade. Tem mais insetos que seres humanos. Tem mais insetos no mundo do que bicho. Gente, inseto é além, é enorme a quantidade. Então, não vai acabar os insetos da sua casa. Você vai passar, vai dedetizar, você vai fazer um monte de coisa e um belo dia você vai estar lá pegando o seu café e perto do açúcar vai ter uma formiguinha. Lá você vai estar lá na sua gaveta e de vez em quando pode acabar ocasionando aquelas baratinhas pequenininhas. Gente, aquilo lá vem dentro da caixa que você trouxe do mercado atacado lá, tá? É normal. Os insetos, eles estão em todos os lugares, até onde você não imagina. Inclusive, agora, enquanto você está assistindo, nas suas costinhas, aí mesmo, perto dessa prateleira, ou aí na sua frente, onde você não imagina, tem uma barata agora te olhando. E você não sabe que essa barata está aí. E ela mora na sua casa. Na verdade, é você que mora na casa dela. E ela aproveita enquanto você está dormindo para passear na sua escova de dente. Para ir perto da sua geladeira, onde você derruba as coisas e passa o pé, assim, ó. Para fingir que não aconteceu quando a sua mulher não está vendo. Lá perto do negócio do café. E essa barata está nesse momento ali. Você, imagina, você está sentado ali, a barata ali, ela está ali agora, assim, ó. Ó, essa é a visão da barata, ó. Na verdade, seria daqui, né? Que aí as anteninhas dela estão assim, ó. E ela está só olhando para onde que ela vai. Isso aqui é as anteninhas da barata, ó. Quando a barata faz assim, ela está calculando a distância entre ela e você. Se ele correr, o que eu faço? Eu corro ou eu voo para cima dele? Entendeu? Isso que ela está fazendo exatamente agora. E aí você não sabe que tem uma barata na sua casa, tá? Então, ó você agora procurando. Ó você agora pensando que ela está te olhando. Então, você está sendo observado. Então, insetos existem em todos os lugares. Ok? Então, vamos lá. Mas a pergunta é... Qual é... Ah, então, Rafa. Já que eu não vou libertar a minha casa dos insetos com planta carnívora. E haja planta carnívora. E olha que eu tenho planta carnívora para caramba. E aqui tem inseto dobrado. Como eu faço para pelo menos diminuir ou capturar alguns deles? Então, eu vou mostrar para vocês algumas. Vamos começar pelas nepentis. Que são essas plantas daqui. E que são as plantas dos jarrinhos, tá? As nepentis são boas capturadoras de formigas. Elas capturam formigas. Mas, na verdade, elas não capturam. É mais fácil, se você tiver uma planta carnívora dessa na sua casa, dar nepentis, atrair formigas para dentro da sua casa, do que realmente ela capturar as que já estão aí. O que vai acontecer é que a nepentis aqui embaixo produz um néctar. Obviamente, esse néctar deve ter um pouquinho... Ó, tá vendo? Olha lá quanto, ó. Isso daqui, ó. É néctar, tá? Esse néctar que ela produz, atrai as formigas. É doce, tá? Então, a formiga acaba sentindo o cheiro, o odor que isso exala e vem aqui atrás disso. Consequentemente, elas acabam caindo lá dentro. E se você olhar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Vai ter algum inseto lá, ó. Ai, não dá para ver, gente. Desculpa. Mas elas capturam bastante insetos. Acho que esse aqui dá para ver, ó. Tá vendo? Tá vendo aquilo lá no fundo, ó? É tudo formiga, gente. É tudo formiga. Eu garanto que 90% ali é formiga. Talvez uma vez para o outro. Então, na classificação de insetos, a gente vai colocar esta daqui como o quarto lugar. Sério que é o quarto lugar? É o quarto lugar. porque ela não é tão voraz assim em capturar. O quarto? Não. Vamos colocar ela... Peraí, deixa eu só fazer uns cálculos aqui, tá, gente? Peraí. Essa aqui vai... Essa vai ter terceiro. Aí essa outra daqui também vai... Deixa eu ver. Essa daqui vai em segundo. Aí em primeiro lugar... É, ela vai ficar com o quarto lugar. Combinado? Então, na captura de insetos, ela é muito boa. Mas ela não é tão assim. Ela não vai libertar a sua casa dos insetos, tá? Agora, em terceiro lugar... Em terceiro lugar, nós temos... Ah, eu vou ter que subir para gravar o terceiro lugar, gente. Peraí, só um minutinho, então. Deixa eu ver se eu tenho um aqui embaixo. É, eu acho que eu vou ter que subir para gravar o terceiro. Ou não? Peraí. Ah, eu não vou precisar subir, mas nós temos aqui umas... E apesar de que lá em cima tem umas mais bonitas, mas essas daqui... Eu vou até mostrar essa daqui que está num vaso bem, bem, bem. Não. Vamos lá em cima, vai. Vamos lá em cima. Pelo corte da mágica, as que estão lá em cima estão muito mais bonitas. Eu vou lá e depois eu vou acabar avortando aqui de novo. Um, dois, três e... Tome e corte. Meu Deus do céu. Esse negocinho da câncer, né? Então, em quarto lugar ficaram as nepenthes, que vocês viram lá. E elas até capturam. Capturam bichos grandes até. Eu tenho nepenthes aqui em cima também. Tá, gente? Olha. Algumas eu deixo aqui porque a gente fica meio que fazendo teste, né? Se funciona. Olha só. Fora da estufa. Tá vendo? As nepenthes até capturam bastante insetos. Mas não são as mais vorazes, tá? E existem outras no meio... Eu não vou falar todas as plantas carnívoras. Vou falar para vocês as que eu sei que capturam mais. Tá? Ai. Eita. Cansei. Agora, em terceiro lugar, das que capturam insetos, e realmente capturam, você vai ver que ela pega um besouro, ela pega às vezes uma aranha, ela pega algum bicho maior, principalmente mosca. Ela gosta muito de pegar mosca. Aqui está a Dioneia muscípula. Ai, jura que ela é o terceiro? Por que ela não está em primeiro lugar? Porque nós estamos falando das mais vorazes. As que realmente enchem a boca de inseto. E são as mais eficientes. Essa daqui pega o terceiro lugar. Ela captura bastante inseto. Ela pega esses insetinhos, assim, que acabam andando. Até atrai formiga, mas ela não captura formiga. Ela pega muita vespa. Ela pega muita mariposa. Ela pega esses bichos, assim, que voam, né? Geralmente mosca. Pega muita mosca. Costuma pegar mosca mesmo. Dentro de casa, sim, ela é a que mais pega mosca. Eu vou provar para vocês. Olha lá. Tá vendo? Mosca. Ela pega bastante mosca. Deixa eu ver que tem mais aqui que pegou mosca. Olha lá dentro. Olha lá. Tem mais mosca lá. Ela realmente pega mosca. Essas varejeiras grandonas, ela pega bastante. Olha, você vai ver que todas que eu filmar, vai ter mosca dentro. Não sou eu que coloco, não. Olha lá. Mosca. Olha lá. Mosca. A Dioneia muscípula realmente captura mosca. Olha aqui, outra aqui. Só para vocês verem, tá? A Dioneia captura mosca. Isso é por conta da cor dela. E por conta também do néctar que ela secreta aqui nas bordas. Então, a cor vermelha. A cor verde também chama atenção. O amarelo que ela tem às vezes. Faz com que essa planta... Desculpem. Faz com que essa planta capture bastante moscas, tá? Ela não exala um odor podre, não. Ah, e a captura porque exala um odor podre. Não, na verdade, o néctar também faz as moscas serem atraídas, né? O cheiro doce. Você já viu? Na banana tem muita mosca. Acontece de ter mosca na banana, porque eles são atraídos pelo cheiro doce. A goiaba, né? Que atrai, inclusive, a mosca branca, né? Que é um problema aí no Brasil. Então, a dioneia moscípula fica no terceiro lugar das dioneias. Na verdade, ela poderia até ficar no quarto lugar. Mas ela resolveu ocupar o terceiro lugar. Por quê? Porque está entre as mais procuradas. E realmente, ela captura mosca. Para pegar mosca, realmente, o que é o que ofende a gente? Ela realmente captura. Ela não vai ficar atraindo mosca para dentro da sua casa, tá? Você ter uma dioneia moscípula, não vai trazer mosca para dentro da sua casa. O que talvez aconteceria com a anepentis, que também não é a situação da anepentis, atrair mosca para dentro da sua casa, nem formiga para dentro da sua casa. Mas vamos supor que se você tem uma anepentis, vai ser muito comum, perto da sua anepentis, você ver um caminho de formiga assim, indo em direção a ela. Talvez ela desvie as formigas que iam para a sua casa, para dentro dela. Então, a dioneia fica como o terceiro lugar de planta mais voraz. Agora, a gente vai entrar no impasse. Como assim o impasse? Literalmente mexicano. Com as armas apontadas para a cabeça do cara. Por quê? Nós temos duas plantas aqui, que são campeões de pegar insetos. São realmente duas vorazes. Estão umas separadas da outra. São realmente duas vorazes. E ambas capturam muitos insetos. Muitos insetos. Bom, eu vou fazer isso apenas por uma questão de, ah, já que vai, vai. Mas assim, a que realmente vai capturar inseto na sua casa, nós vamos enumerar assim, vamos pela mais voraz. A que pega mais mosca, a que pega mais... Bicho variado, assim, de inseto, de formiga. Nem é tanto formiga. Ela pega mais outros tipos, tá? Vamos deixar uma... A mais vorazes de todas as plantas carnívoras, a gente vai deixar para o final, que é a primeiro lugar. E vamos deixar essa em segundo lugar. A planta que captura, e é muito efetivo, muito mesmo, para capturar inseto. A gente já falou dela num vídeo muito recente aí agora. E realmente, o que faz essa planta ser tão diferente, é que ela captura muito pernilongo. Ela até captura mosca. Ela captura outros tipos de inseto. Mas a quantidade dessas mosquinhas pequenininhas que essa planta captura, não está no livro, tá? Realmente é incrível. Aqui no sítio, ela é a mais. A céu aberto, tem umas que fica... Que dá até nojo. Literalmente. São as drózeras. As drózeras realmente pegam muito inseto. Mas tem uma drózeras aí em específico, que captura inseto assim, que tipo, nossa! Realmente dá nojo. Às vezes que você vai olhar, você não vê planta, você vê bicho. São as drózeras filiformes. Tanto a filiformes florida rede, como a filiformes típica. Duas plantas que capturam muitos insetos. Tá? A filiformes consiste nessa planta daqui. Essa planta daqui, ó. Tá vendo? Aqui tem esses pequenos tricomas ali, ó. Tá vendo? São esses espelhinhos. E olha aí, ó. Você já tá vendo a quantidade de inseto que esse negócio pega. Gente, é muito, ó. Você vai ver que ao longo, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Olha quanto. Tudo isso daí é bicho colado. E nós nem estamos com tantos insetos assim aqui. Elas realmente são muito efetivas. Mas elas chegam no nível de acabar com os insetos da tua casa? Não. E não vai fazer isso. Se você colocar uma dessa na janela da sua casa, vai barrar os pernilongos e eles não vão entrar? Vai diminuir. Eu confesso pra você que pode até diminuir. Se você colocar na barreira da sua janela, assim, uma fileira delas assim, Vai ficar bonito, vai ficar interessante, pode até diminuir, mas não vai acabar. Vai ter pernilongo dentro da sua casa do mesmo jeito. O papel dela não é capturar pernilongo. O pernilongo, ele não é atraído por néctar. Na verdade, ele vai atraído por água. E o que parece mais ou menos isso aqui? Essas gotinhas. Gotículas de água. E ele vai atraído por essa situação do orvalho ali. Às vezes pra poder, né, achando que é. E a cor também pode acabar atraindo eles ali. Então, a drózera filiformis está entre as vorazes no mundo de plantas carnívoras. Mas todas as drózeras são vorazes. Cara, essa daqui, por exemplo, a drózera burmani. Ela é linda, mas captura bastante também. Essa daqui, a drózera intermédia, também captura bastante. E o mais legal, as drózeras são plantas acostumadas ao clima do Brasil, porque o Brasil também é o país das plantas carnívoras. E você que fez o curso do Universo das Carnívoras sabe disso, porque eu falo disso lá no nosso curso completão, tá? Explicando por que o Brasil é o país das plantas carnívoras. E agora, ela ficou em segundo lugar e você sabe que ela realmente é voraz. Você vai conhecer o primeiro lugar das plantas carnívoras e das mais vorazes do mundo. Ela é a planta carnívora que mais captura inseto. Ela é a mais. E eu estou falando de quilo. Eu estou falando de gramas de inseto. Nem é só a quantidade. Eu estou falando em gramas. Eu lhes apresento as sarracênias. As sarracênias, sim, senhoras e senhores, são as plantas carnívoras mais vorazes das plantas carnívoras que existem na face da terra. Porque esse jarro enorme que vocês estão vendo aqui, ele tem a capacidade de atrair o inseto aqui pela boca. Aqui, pela tampa. Pelo néctar, o inseto cai lá dentro, tem uns pelinhos que não deixam ele voltar. Aí você fala, ela comeu uma vez, acabou, não vai ter mais inseto. Lê do engano. Porque eles começam a entrar aí dentro e vai enchendo esse tubo aqui. Até que tem uma hora que eu juro para vocês, gente, tem inseto até na boca. Se nós pegarmos algumas aqui, você vai ver, olha lá, está vendo aquele fundo preto lá embaixo? tudo aquilo ali é inseto. Vamos pegar mais aqui, olha aqui, gente, olha aqui, quase saindo aqui na boca. Aqui, para ter uma ideia, está cheio até aqui. Está cheio até aqui em cima, aqui, de inseto. E vai enchendo mais e enche até a boca. Se essa armadilha ficar viva até ela encher tudo, ela enche. Vamos ver se tem umas aqui que estão mais cheias. Tem umas que nem enche tanto, mas tem outras, gente. Isso daqui em paçoca. Ah, nossa, achei uma. Olha aí. Olha ali. Olha, o meu dedo está bem aqui. Está bem aqui, gente. Esse troço está cheio de inseto até aqui, até a boca. Olha lá. Está vendo? E enche muito mais. Uma armadilha dessa daqui, a gente já contou numa bem grande. nós já contamos quatro gramas de inseto. Ai, quatro gramas de inseto não é nada. Mano, uma armadilha tinha quatro gramas de inseto. Talvez estivesse molhado, mas tinha lá entre três a quatro gramas de inseto. Uma. Você já parou para pensar uma mesa dessa daqui? Se você pegar dez armadilhas, são quarenta gramas. Se você pegar cem, são quatrocentos gramas. gente, quatrocentos gramas de inseto é um saco de barata, malandro. É muito inseto que você vai pegar. Entendeu? Essas plantas são as mais vorazes. Sim. E nós estamos falando do meu cultivo. Ó, aqui tem uma lotada. Nós estamos falando de duas, três mesas, quatro de sarracênias. Vocês já pararam para... Olha aqui, gente, o que eu falei para vocês. Olha aqui. Olha lá. Olha na boca. Dá até para ver onde está. Olha aqui. De inseto. Olha isso. Todo esse tubo aqui está lotado de inseto. Aqui outra. Nossa. Olha, gente, bem o que eu falei para vocês. Olha lá. Dá para ver as asinhas aqui na ponta. Olha aí. O tubo cheio. Está aqui na boca. Essas aqui são as murays. Ah, muray não dá nem para concorrer com a muray. Olha ali. Está vazando, está quase transbordando inseto aqui pela boca. Olha aqui também. Aqui, olha. Apodreceu até onde vem inseto. Totalmente cheias. Isso porque é uma mesa de sarracênia. Vocês já pararam para pensar na natureza. Um terreno lotado de sarracênia. Um jardim de sarracênia. Um quintal de sarracênia. Quanto de sarracênia não dá para capturar? Estima-se que num terreno muito grande de sarracênia é possível a gente fazer um cálculo ali por metro mais ou menos ali de entre quatro quilos e seis quilos e meio de insetos capturados por essas plantas aí ao longo do ano. Tá? Gente, quatro quilos de inseto é inseto pacaçamba capturado. E sim, essas sim são as plantas mais vorazes das plantas carnívoras. as sarracênias e são muito colecionáveis. Tem de tudo que é tipo de cor de tudo que é tipo de jeito captura com branco com rosa com amarelo com cor de abroba tem umas que captura menos tem outras que captura mais gente, é muito 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 legal e olha aqui mais uma vítima sendo entrevistada aqui Olá senhora tudo bem? Está programando ser comida hoje? Com certeza gente então você aí conheceu quais são as essa daqui fica com o primeiro lugar das plantas carnívoras e agora você conheceu quais são as quatro plantas carnívoras mais vorazes do mundo das plantas que realmente capturam insetos pra caramba e aí a gente cara vai ter uma gama né se você for focar em nepentis vai ter nepentis pra caramba que você pode ter inclusive as nepentis podem comer ratos algumas nepentis comem sapos que vocês viram aí que dá pra jogar um sapo lá dentro morto tá gente não me faça isso de sacrificar o bichinho barata enfim as nepentis estão entre aquelas que consomem bichos grandes tá as sarracênias consomem de quilos as drózeras pegam de variedade principalmente os insetinhos pequenininhos e as dionéias capturam moscas e aí você gostou? o que você achou desse vídeo? comenta aqui embaixo pra gente saber e agora você ficou sabendo quais são as quatro plantas carnívoras mais vorazes e se você quiser saber quais são as plantas que estão disponíveis pra você adquirir você pode acessar o nosso catálogo é só você comentar aqui nesse vídeo eu quero o número do seu WhatsApp eu te mando o link do nosso grupo de vendas você entra no grupo de vendas e você vai participar do nosso grupo que toda semana tem uma planta disponível lá ou se você preferir você também pode clicar no link dessa bio e aprender tudo sobre plantas carnívoras com o nosso curso de novo gente não é porque o curso é meu mas primeiramente lógico que porque é meu eu posso certificar o que eu fiz lá dentro é realmente muito bom se eu não tivesse feito esse curso eu faria se eu não tivesse não fosse meu e eu tivesse visto esse curso eu gostaria de aprender com ele então não perde mais tempo clica aqui no link desse vídeo e eu garanto que você não vai se arrepender espero que vocês tenham curtido um beijo o queijo e até o próximo vídeo ah eu fico esperando sugestão de novos vídeos é só comentar aqui embaixo o que você gostaria de ver tchau 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 tchau